E aí, seus... Nossa, eu tô com uma coceira, eu tô com sarco. E aí, seus interioranos, e aí, seus interioranos, olha aqui, Moura e o D.H. do Gamer de Interior pra trazer um vídeo rápido pra vocês nessa tarde de sábado-feira. Vai ter DLC nova do PES 2018. Aleluia! Pra quem não sabe o que é DLC, é a atualização completa, geral, que a Konami manda uma, duas, estourando três vezes por jogo, tá bom? Então, estamos na DLC 2.0, a versão, não lembro qual versão que tá. Dá uma olhada no seu videogame, se tiver atualizado, vai falar qual a versão. Vai sair a atualização, a DLC 3.0, no dia 15 de fevereiro, que é na quinta-feira aí da próxima semana. Terceira de Carnaval, quarta de Cinzas, quinta de DLC. Vou até marcar no calendário isso aí, tá bom? E agora eu vou falar pra vocês o que vão ter de novo nessa DLC que vai tá top, cachorro. Pra começar, vamos ter as transferências do Brasileirão, não todas, infelizmente. É um exemplo que muitos estão pedindo aí, é o Henrique Dourado, que tava no Fluminense, foi pro Flamengo, ele não vai tá. Mas é uma questão de você só entrar lá e no menu editar, transferência de jogador, tirar do Fluminense, mandar pro Flamengo e acabou. De resto, eles dizem que vai tá todas as transferências executadas, tanto as que saíram do país, quanto as que entraram no país ou time pra time. Isso já é uma boa. Saíram novos estádios, ou pelo menos um novo estádio. Não foi dito qual estádio é, nem quais estádios são. Mas pelo menos um estádio novo nós vamos ter nessa DLC. Lembrando que do Brasileiro nós já temos, que eu lembre, temos os quatro grandes de São Paulo, temos mais do Inter, não sei se tá do Inter, mas tem o do Vasco, tem o do Botafogo, pelo menos no PS4. Tem o do Grêmio, tem mais vários estádios ali, eu não lembro quais são todos, se eu começar a falar bobeira. Mas temos vários estádios. Eu não sei se esse estádio que vai sair, na última que teve, saiu do Arsenal. Apareceu o Emirates Stadium. Não sei qual estádio vai vir dessa vez, se é brasileiro, se é de fora. Vamos esperar dia 15 pra saber sobre a parte de estádio. Como a gente tá falando de transferências, na última DLC que saiu, o Fluminense, o Vasco, o São Paulo, e se não me engano, o Havaí, saíram genérico. Não saíram com os nomes licenciados. Novas faces é uma coisa que é meio normal que não esteja. Não tenha, mas... Parte de nome, isso não tava. Tava todo genérico, a gente tinha que ficar tentando colocar o option file só pros quatro times pra poder licenciar. Então, dizem que vai ser corrigido os nomes. Pelo menos de Fluminense, São Paulo e Vasco, que é o que estão genéricos no PES 2018 até agora. Novas faces licenciados... Novas faces licenciados? Seja de brasileiros, sul-americanos principalmente, porque europeu basicamente, quase a Europa inteira dos grandes já tem a face licenciada. Brasileiros, muitos ainda estão por vir pra ser licenciado. O último do Palmeiras que eu vi que ficou muito legal foi o Dudu. Licenciaram a face do Dudu, tá muito top. Quem acompanha a série tá vendo a face do Dudu. Queria mais faces do Palmeiras, queria o elenco inteiro do Palmeiras licenciado. Assim como é de PC. Então, Konami, por favor. Palmeiras, por favor. Os jogadores do Palmeiras, negociem com a Konami, cara. Deixa a face de vocês licenciada. Pra mim vai ser muito fera jogar a Master League com a face licenciada de vocês. Tá bom? Outras faces também... Uma outra face que vai ser licenciada é a do CR7. A do Cristiano Ronaldo vai ser acertada pra agora, 2018. Que tá bem diferente do que é nessa última DLC 2.0 que saiu. E a última notícia que eu tenho basicamente é um patch de correção de jogabilidade. O que é um patch de correção de jogabilidade pra ser mais específico? Não foi explicado como vai ser. Só que, às vezes, aqueles bugzinhos que o jogo dá pode vir a ser corrigido nessa DLC. Tomara que seja. Corrigiu bastante. Eu não vou falar que não corrigiu muito. Eu percebi nas lives aí o fator de dar assistência, tentar dar um passo nas costas da zaga. Tá dando certo. Quem assistiu o episódio passado com o Borja viu o tapa que o Keno deu nas costas pra ele. Perfeito. Isso na primeira DLC não tinha. Já nessa nova aconteceu. Tomara que não se perca na 3.0 e venha a ser corrigido os bugs maiores e até piores com relação a isso. Beleza? Galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado mais esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Compartilha com seus amigos palmeirenses. Seus amigos aí que jogam PES. Que tem PS4, Xbox. Xbox, eu não sei se... Talvez também tem. Mas do PS4 principalmente, que é a plataforma que eu utilizo pra trazer as gameplays. Pô, acompanha a nossa série com o Palmeiras. Tá muito legal, tá muito top mesmo. O cara tá alcançando um número muito alto de views. Espero que continue a crescer tanto a série quanto o canal. E também a nossa série de WWE. O modo carreira lá com o Maurinho Zegueda. Ele que usa essa camisa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele usa essa camisa aqui, ó. Tá bom? Ele usa essa camisa aqui no modo carreira. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado alguma coisa. E deixa aqui sua opinião. O que você acha que deve melhorar. Ou o que já melhorou do PS17 pro XVIII. De uma DLC pra outra. E é nóis. Fica com Deus. Fui. Até mais. E aí E aí Tchau.